Primeiro passo de como baixar Discord no celular é você acessar o aplicativo da Play Store Para isso eu estou arrastando de baixo para cima, vou procurar aqui em ordem alfabética pelo aplicativo da Play Store Se você tiver dificuldade de localizar o aplicativo, você pode consultar aqui na barra de pesquisa pelo nome Play Store E aí você tocou no aplicativo, vai ser direcionado para a tela principal do aplicativo da Play Store Você precisa se certificar que está aqui selecionada a opção Apps Porque você tem jogos, apps e livros Se você selecionar a opção Apps, você vai tocar do lado esquerdo superior aqui na lupinha E aí você vai fazer uma consulta pelo nome do aplicativo que você quer fazer aqui o download Que no caso é o Discord, tá certo? Digitou aqui o nome, você vai tocar do lado direito inferior no símbolo da lupa aqui em azul E ele vai fazer uma consulta aqui pelo aplicativo Como você pode ver, está aparecendo aqui um link patrocinado no topo Mas o que a gente está procurando é o que vem logo depois do traço, olha só Você tem aqui Discord, toca no nome Você tem aqui Discord, converse e fale E aí o desenvolvedor é o Discord É um aplicativo com apenas 84 megas e com mais de 5 milhões de avaliações Tocou instalar, o download ele depende da velocidade da sua internet E a instalação ela depende aí do desempenho do seu smartphone Se você está com a memória do seu smartphone muito cheia Tem pouco espaço, se a sua bateria já está com problemas Você pode ter aí o desempenho do seu smartphone reduzido, tá certo? Então assim que for feita a instalação Você vai tocar em abrir botão azul lá do direito Vai ser direcionado aqui para a tela principal Na verdade a tela de login aqui do aplicativo, né? E aí você tem registre-se e tem entrar Se você não tem uma conta, você vai tocar aqui em registre-se E vai ser direcionado para essa próxima tela Onde você pode entrar aqui com o mesmo telefone Ou você pode tocar em e-mail e digitar aqui o e-mail que você tem interesse em cadastrar Eu coloquei um e-mail aqui, por exemplo, né? E aqui esse e-mail, se eu não me engano, é o e-mail que eu já tenho uma conta nele Então se você toca em próximo, olha o que vai acontecer Ele vai falar assim, digite um nome Na verdade ele não falou que eu tinha uma conta, tá? Está pedindo para eu criar uma conta Então eu vou digitar aqui o nome, né? Você vai digitar aqui o nome que você quer que apareça E aí você vai tocar em próximo Vai ser direcionado aqui, ó Está vendo? O nome de usuário está disponível, ok? Né? Você vai vir aqui e vai digitar Vai criar uma senha, né? A senha... A senha precisa ter oito caracteres, né? Está falando ali, oito ou mais caracteres Eu tenho aqui uma conta já logada E na hora que eu digito ele está tentando fazer o login Mas só você digitar a senha e tocar em próximo Criou a senha, tocou em próximo Você vai ser direcionado para essa próxima tela aqui Ele vai perguntar para você qual que é a sua idade Você vai digitar aqui uma data de nascimento E vai tocar em criar conta E aqui vai ser solicitado que você faça uma confirmação Para verificar se é um humano ou se é uma aplicação, né? Se é aqui um sistema tentando fazer spam Sobrecarregar o servidor Criar várias contas aleatoriamente, né? Então você vai seguir a sua orientação Por favor, clique em cada imagem contendo uma casa, né? Você viu, selecionei as opções Toca em verificar E olha só Eu tenho a informação de que a conta já está registrada Está vendo como que é tardio isso? Eu sabia que essa conta já estava registrada, né? Então o que a gente vai fazer? Daqui para frente é só a parte de criar a conta mesmo Tocou, avançou ali naquela tela Ele já vai criar para você a conta É muito simples fazer, tá? No meu caso, eu vou dar um passinho para trás Aqui lá do esquerdo superior, né? Cheguei aqui nessa tela É a tela de login Vou tocar em entrar Vou digitar aqui o e-mail E vou falar que esqueci a senha, né? Só que aqui eu vou fazer login com a minha conta A conta que eu já tenho, né? Então toquei em entrar Esse login, ele é feito Tinha uma bem simplificada Vai pedir que eu dê algumas permissões Pode permitir, não tem nenhum problema E essa aqui é a tela principal do aplicativo Na parte inferior Nós temos o menuzinho aqui na horizontal Servidores Mensagens Notificações Você, né? Se você tocar aqui na fotinha No avatar Você vai chegar no painel de controle do aplicativo Na parte superior Você tem o botão de adicionar amigos E um pouco mais abaixo também Dá para você consultar os contatos, tá bom? Estou bem tranquilo Bem simples E se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se inscreve no canal Eu sou o Thiago Te vejo no próximo vídeo